E os fones, sejam bem-vindos, vamos aguardar todo mundo entrar de novo, a gente já estava com um grupo bom e de repente percebemos que a minha imagem não estava chegando bem pra vocês, então vamos começar de novo chegando todo mundo aí, vamos aguardar o Irá, às vezes acontece isso por causa do horário e tantas questões Pois aí, o Irá chegou, vamos lá, o Irá, vamos tentar de novo, vamos tentar novamente Então hoje nós vamos receber aqui pra uma conversa fora da caixa, melhorou o Irá? Tá ótimo Então eu acho que talvez era o meu fone, o fone às vezes bluetooth dá isso, essa é a verdade Às vezes o fone não ajuda e o horário Estou recebendo o Irá Kulima novamente aqui, abrindo de novo a sala pra uma conversa fora da caixa O nosso querido mestre, educador musical É um farol pra gente que se identifica com essa educação musical pelo movimento, pela criatividade E principalmente tem algo no perfil dele que vai nortear a nossa conversa Que eu acredito que todos nós, que é o que nos faz nos identificar demais com o Irá É isso que pulsa nele, que a gente vai estar falando hoje O Irá querido, bem-vindo! Obrigado Obrigado Como você está? A família, tudo bem? Tá tudo bem O Miguel aqui está enlouquecendo em termos de se sentir total domínio pela casa, né? Porque agora ele fica só ele aqui em casa Os dois em casa dando atenção Ele acha que está podendo muito Então, de vez em quando a gente vai escutar uns gritos dele aqui Mas ele quer definir o planeta dele, que é o planeta pai e mãe dele Aqui também, aqui também É cachorro, é menina, porque aqui é menina, né? É marido, é um monte de coisa Mas dá certo O Irá, antes da gente começar mesmo a conversa Eu queria só que você falasse um pouquinho Como é que estão sendo esses seus dias, esses três meses Você tem feito um trabalho bastante significativo Que tem auxiliado muitos educadores Nesse período de reinvenção, readaptação, mudança Como é que tem sido aí esses dias, para você? Bom, eu acho que é um momento bastante difícil Porque foge do lugar comum Apesar de a gente estar no lugar mais comum que a gente tem Que é a nossa casa Não estamos tão à vontade assim No sentido de rotina Porque esse que é o lugar comum Essa rotina que a gente tinha de lugar comum Que mudou E isso mexe com aspectos emocionais de todo mundo Exatamente vai mexer com o meu também Então, o que eu, como formador Logo me designei Me vi ali diante de uma crise também No sentido de que as pessoas falavam para mim Ir aí agora Qual é a receita para agora? Qual é a saída para agora? Então, muita gente entrou nessa questão Sobretudo no aspecto profissional da educação musical Então, eu procurei também Tentar achar esse apoio Essa ótica Essa posição dentro de ser um formador também E tentar acudir da melhor maneira possível Mas são momentos que a gente tem que resolver as coisas De forma muito rápida Tomar decisões muito rápidas E isso também não é maduro No sentido de você ter clareza Ter transparência no que está acontecendo E conseguir ajudar da melhor maneira Mas a gente está tentando fazer aqui O que é possível fazer Eu quero aproveitar e conviventar todo mundo aqui Tem um monte de gente É, está chegando um monte de colegas aí Adriana acabou de entrar Adriana, o Samerson, o Wagner Do Samerson É, o Wagner De um monte de gente aqui Rosana Um monte de gente aí da trupe do Música e Movimento Oi Um monte de gente da trupe do Música e Movimento, né? Também, sim, sim Suzana Bem-vindo a todos Bem-vindo a todos Desculpa se eu não puder falar o nome de todo mundo, viu? Emanuele, aí de Fortaleza A Manu fez agora Não foi uma formação virtual pelo MM A Manu Isso A Ana Isaura A Ana Isaura de Vitória Esther Esther Estela na Bahia Rio Jundiaí Está todo mundo aí Ai, que legal Beijo Saudade Enorme Essa é outra ansiedade, né? Que a gente tem De estar junto Dos amigos Está compartilhando E Para você ter uma ideia Eu tive 16 cursos cancelados, né? Em função do coronavírus E Isso Também Mexe No aspecto Não só profissional Mas no financeiro Então também Foi Foi uma saída, né? Encontrar Trabalho De maneira online Nas formações E nas ajudas Dos professores Espero que eu esteja ajudando Eu acho que está Eu acho que está Com certeza Com certeza Eu Eu acho que todos nós Todos nós Nós vamos aprendendo Nesses três meses Claro É um momento de dor É um momento de sofrimento Porque assim A gente fica meio Nesse paradoxo, né? Eu estou sofrendo Eu estou com medo Eu tenho os meus A quem eu amo Eu tenho que sobreviver É um monte de coisa acontecendo E a gente tem que persistir Tem que seguir E ter forças Trilhar novos caminhos Para a música, né? Prosseguir com o seu papel Com a sua função Então Tem sido um período Eu acho que Eu espero que lá na frente Quando a gente olha para trás Muitos aprendizados Têm acontecido Essas aproximações Hoje à tarde Eu estava no núcleo Numa sala de estudo Com gente do Brasil inteiro Eu não poderia estar Numa tarde De quinta-feira Num lugar desse Em pleno junho Então tem a oportunidade O copo meio cheio da coisa É Verificar que o momento Por exemplo É um momento de limpeza Limpeza no sentido de Limpeza Desde limpar o computador Tirar um monte de coisa Que você tem ali acumulada Até da sua casa também Rever coisas que você precisar Jogar fora Limpeza mesmo Limpeza física Limpeza também No sentido Da saúde Rever Se você está Se você está Com uma boa alimentação Se está Bem de saúde Se tem mais tempo agora Para se cuidar Por exemplo Eu tenho ido Fazer RPG Por exemplo Quando eu saio de casa É para ir ao médico E comprar As compras Essenciais Uma noite de reflexão De aprender muito De estudar muito Ler livro Eu tenho aproveitado bastante Para estudar Tenho lido Sobre outras questões Questões Da epistemologia Por exemplo Da semiótica Eu sempre gosto De estudar coisas novas Nesse sentido E também Tentar achar um paralelo Linkar essas coisas Com a nova O nosso Correio Com a nossa Linha Da glória Uma caminhada E também Família Algo que é muito mais forte A família É muito poderoso Essas horas Então tem Tanta coisa boa Também Para a gente avaliar Tem sido Tem sido Um momento Eu acredito Que Muitas coisas Eu espero Que fiquem Que Perdurem E que nós Estejamos Constante mudança Desse impulso Que houve Nesses três meses Vão ser maiores Claro Não vão ser só três meses Mas o Irá Você Vamos logo Entrar aqui No ponto Da nossa conversa Eu propus Para você Essa temática De a gente Estar Podendo ouvir você Esse olhar Sobre a música Educação E a transformação Essa relação Essa relação Essa ligação Tão forte Entre esses Três caminhos Que eu acredito Que eles andam Abraçados juntos E eu escolhi Essa temática Justamente Por algo Que eu vejo Muito Por santo E no seu Em você Como profissional Como músico Como Eu vou chamar Tutor Porque hoje Eu estou abandonando Muito esse nome Professor Eu estou Justamente A pandemia Tem me feito Questionar Algumas coisas E eu tenho Visto muito Essa questão De alguém Que você Olha E que anda Com você E que lhe Conduz E que lhe Move Que lhe Modifica E você Tem algo Justamente Dessa sua Tutoria Que quando Nós nos aproximamos De você Por meio Das oficinas Ou por meio De viver na prática Que é algo Bastante Marcante No músico Em movimento Que eu diria Que é o seu Projeto A sua História A sua expressão Maior Que é Um olhar Uma frase Que você Repete Constantemente Nas formações Que música É qualidade De vida Música É qualidade De vida Você Busca Nos mover A ter esse Entendimento Entender Que a música Ela promove Uma mudança Para a nossa Melhoria Para o nosso Viver melhor E eu queria Que você falasse Melhor sobre Isso Esse seu olhar O que é Assim Que a música No contexto Da educação Que é o nosso Campo Da maioria Dos que estão Aqui O que é Que ela pode Agir Nessa promoção Do bem viver Então A educação Musical Ela não tem Eu digo A educação Musical No aspecto Coletivo Na sala De aula Porque existe A educação Musical Do instrumento Em si Mas não é Essa A nossa Questão Agora A gente tem A educação Musical Que virou Obrigatoriedade Mais uma vez Na sanfona Que é A lei E as questões Que regem A educação No Brasil Mas ela se tornou Novamente Obrigatória Em 2011 E essa Educação É a que nos Interessa Agora Em questão Para Refletir Debater E é nessa Que eu vejo Que acima De tudo É qualidade De vida No sentido De estar Ali Na escola Oferecendo Ao aluno Uma Amplitude Uma organização Uma Refinamento Uma Sofisticação Do seu Do seu Impulso Mais íntimo Em termos De criação De De ser humano Como criador De coisas De ser humano Como socializador No universo Da Da música A música Socializa De forma Superforte E no que diz respeito A estética Que também É tão importante Então eu vejo Que a educação musical É qualidade de vida No âmbito Socializante No âmbito De organização Mental Organização De vida Eu digo assim No aspecto Ontológico Assim Que é o ser A música Ela 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 E no aspecto Também Da estética Que é Ele entender Por que Que aquilo É belo Sendo que É a questão Mais pura Do belo Porque não é Uma questão De consumo Não é uma questão De referências De status De modismos E sim A estética Por ela Mesma No sentido Da arte Então Descobrir Essas coisas Através De uma arte Que é Super dinâmica E que traz Realmente Toda essa Nobreza Você tocou Nessa questão Antológica Nosso ser Concerne muito E nisso Eu vejo Uma interface Muito forte Entre a educação musical A musicoterapia Viu Irá Sei que tem musicoterapia Tudo aqui Eu já vi A Mariane O Zelane Trabalha nessa parte Mesmo Da promoção Da saúde A gente teve A conversa Há algumas semanas E Nesse período Mesmo Dos três meses O Irá É muito interessante Eu participei De alguns ensaios De corais Você vê Cada Ser Lá No seu lugar Por esse Meio Novo Por mais Que não haja O encontro Dos sons Nesse sentido Aquele trabalho Das vozes Mas o fato De estar Fazendo música No sentido De se posicionar Diante de outros Nem que seja Em frente de uma câmera Nem que não Lhe escutem Mas você está lá Exercendo Né Esse Esse soar Né Você está soando Ressoando Como isso É nosso Não E como isso Faz bem Nos reorganiza E como isso Tem ajudado Tanta gente A aguentar Esses três meses Mesmo E não Sair Do Real Do sentido Né De sobreviver Sobreviver bem Mentalmente Corporalmente Isso tem sido Algo assim Que eu tenho me encantado De verdade Nesses três meses E Nos cursos mesmo Né Essas formações online Você vê O sorriso de estudo Né Como diz O sorriso Na cara dos alunos De estudo As crianças Mesmo A gente ter Essa troca Pelo celular Os pais A gente percebe Que os pais De alguma forma Têm feito bem Para o convívio familiar Tudo isso Então essa questão De ser concernente A nós Né Isso é muito forte Mesmo Isso A beleza Que você falou É A beleza Como estado Né Estética Como estado Do ser Né Da minha existência Da minha É É É um significado De bem-estar Né Você pode trazer A música Para te organizar Nisso É Exatamente E E tem sido Uma ruptura Difícil No sentido Dos pais Entenderem Também Essa dinâmica Pedagógica Dinâmica Musical Não só Educativa Né De maneira geral E Eu acho Que Que a gente Precisa Apresar Pela Qualidade Da Proposta Porque Não é momento De ficar Por exemplo É Acreditando Que o repertório Vai ser a solução Dos nossos problemas Ou que a teoria Vai ser a solução Dos nossos problemas Na verdade Nisso Eu penso Desde De sala de aula Presencial Só que agora Fica um pouco Mais latente Fica um pouco Mais evidente Porque A coisa Ela toma Um conceito Mais Fora Fora da sala de aula Né Então Você vai ver Os professores Vai ter muito professor Fazendo Repertório 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 Como um animador Como um youtuber Um animador De De crianças E Se não for isso Tem muita gente Vindo pro outro lado Que é o Professor Que vai passar Tarefa 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 E que vai Ir pro lado Da teoria Então Precisamos Entender O ponto de equilíbrio Porque não é Nenhuma coisa Nenhuma outra É mais ou menos No meio termo Porque Devemos Fazer Atividades Criativas Encantadoras Motivadoras Porém Deve Estar Encaixada No Conhecimento No conhecimento E isso É o que mais Eu tenho Insistido No meu discurso Em relação A processo De professor O professor Tem que estar Atento A essas Duas questões Eu não posso Ficar aqui Num âmbito Só de Recrear De fazer Música Para eles Se divertirem Eu não posso Ficar aqui Só Fixado Numa Numa preocupação De tarefa E de ter que Entender um feedback Do aluno Eu tenho que Saber trabalhar Essas duas coisas Juntas E mantendo Mantendo Uma leveza Sobre ele E sem Abandonar O campo Da experiência Da vivência A criança Continuar Sendo Um fazente Ele é o fazente Ele tem que Experimentar É um perigo Essas aulas Online Desde o início Porque parece Ser tudo Parece O modelo Da escola Que já é um modelo Que é preocupante Para nós Como professores Como pais Como pessoas Já é um modelo Preocupante Ensino Lá Na presença E por aqui É que a gente Fica mais preocupado Ainda com essa educação Bancária Essa educação Nesse sentido Avaliativo No sentido Desse conhecimento Que é medido Por uma régua Apenas Que não Que não envolve Outras partes Do ser Então tudo isso A gente tem que estar Também Tomando cuidado Né Para nós Essa aula Espetáculo Que você falou Nesse sentido Né Que você falou Dessa aula Que você se torna O professor Se torna apenas Ele é o fazente Ele é o fazente E o aluno Não é o fazente Né Ele é o assistente Fica só assistindo É Não é uma televisão Né As aulas De Online Na verdade A gente Tem que entender O universo Da criança Sempre Sempre O universo Da criança Sempre Seja ele online Seja ele presencial Ele vai possuir As três profissões Dela E uma delas É a criação E música É um processo Criativo Ou seja É É a fome Com a vontade De comer Porque se é música É um processo Criativo E a criança Tem isso Como universo Você precisa Estar Conectado A isso Você precisa Isso precisa Virar Volume No sentido De aula Volume Criativo A criança Cria Não é Não é a toa Que o radical Da palavra É o mesmo Criança Criação Quase Quase que é a mesma Palavra Quase que é a mesma Palavra De tão forte Que é a questão Então eu tenho Trabalhado muito Com as janelinhas Do zoom E observado Que aquilo lá Vai ser A minha Realidade A minha Realidade Agora São as janelinhas Do zoom As janelinhas Do zoom No espectro No universo infantil É um prédio De quatro andares E cinco apartamentos Por andar É isso Que a criança Enxerga Quando ela abre O mosaico Então Quando você Pede para a criança Abrir o mosaico E ver todo mundo Que está ali Participando Você entra Na viagem Do apartamento Na viagem Da estética Daquilo Aquilo tem que virar O belo Aquilo tem que virar O objeto Do jogo Aquilo tem que virar O objeto Da criação Aquilo tem que virar O objeto Do encantamento Então Se você tem Um monte de janelinha É ali que você vai brincar Começa a cutucar O outro Então Você pode montar Uma ideia Onde Porque as janelas Elas não vão ficar Organizadas Iguais Para todos A janela A ordem Que eu vejo Dos apartamentos Não é a mesma De outra pessoa Então Eu vou ter Se eu inventar Uma leitura Muita ali Por exemplo Chocolate Pão Bolo Pêssego E aí escolher Pedir para o meu aluno Escolha Ou seja Ele já está criando Escolha Qual é a palavra Que ele vai fazer Chocolate Se ele escolher chocolate Ele vai fazer assim Com os dedos Se ele escolher pão Ele vai fazer assim Com os dedos Se ele escolher bolo Ele vai fazer assim Com os dedos Se ele escolher pêssego Ele vai fazer assim Com os dedos E aí está todo mundo assim Mostrando O seu A sua figura rítmica Com a mão E aí eu posso ler Chocolate Bolo Pão Pêssego Bolo Olha Essa aqui é a minha sequência Qual é a sequência Do fulano de tal Pumba Né A gente tem Por exemplo A possibilidade E de cada janela Eles vão ver Uma Uma composição Nova Né É isso que é o belo Porque a ordem Não é o mesmo Seria fantástico Se a ordem fosse a mesma Porque Você poderia fazer Brincadeiras De movimento Onde fosse um telefone Sem fio Por exemplo Um passa pro outro Uma ideia Ia ser fantástico Todo mundo ia ler A mesma coisa Você pode fazer isso Com música Você pode fazer isso Com palavras Com letras Cada aluno faz uma letra E aí Cada aluno Vai ler O que está escrito Cada aluno Faz matemática Você pode fazer matemática O que você tem ali Para somar Eu tenho Essas fichas Aqui Três Mais dois Mais cinco Vai fazer Pode brincar De matemática Você pode brincar De muitas coisas ali De movimentos corporais Pergunta e resposta Onde Um Que faz Eu faço uma pergunta aqui E eu faço uma resposta Para o Matheus E o Matheus aparece E aí você pode destacar O vídeo dele Né E isso é legal Porque se traz dinamismo Todo mundo vai enxergar O Matheus Naquela hora E aí você abre O microfone do Matheus E aí ele vai passar Para outro cara E aí você vai operando isso Aí o que ele falou Você joga Ou seja É o meu processo Criativo Conectado A primeira Dar espaço A primeira Dar espaço Para o aluno criar Assim Eu Eu entendi Que eu tenho que criar A partir do mosaico Então se eu entendi Que eu tenho que criar A partir do mosaico Eu tenho que criar A partir do mosaico Coisas Que meus alunos Criem também Em cima E a partir disso Eu permito também Que essa realidade Funcione Porque é a realidade Que eu tenho agora Se eu trabalhar Com a realidade Que eu tenho agora Eu vou ficar mais feliz Meu aluno Meu aluno vai ficar mais feliz Trouxe qualidade de vida Para ele Nesse ano Estou trabalhando Com o jogo Na medida do possível Estou trabalhando Com o movimento O movimento Isso aqui É movimento corporal Ah O movimento Corporal Reduziu A menos Sim Mas eu vou trabalhar De forma mais Evidente Por exemplo Expressões faciais É movimento corporal Eu posso fazer uma partitura Só com expressões faciais Eu posso fazer uma partitura Só com gestos Da minha mão Ou Um pouquinho mais distante Com todo o meu braço Brincar de janela Todo mundo abriu a janela Do seu apartamento Quem está aí A partir daí Eu consigo Mas o O que que é para fazer Eu Não sei o que que é para fazer Eu sei o que Eu sei o que que tem para fazer Exatamente O que que você vai trabalhar É É a sua cabeça operando Esse é um problema muito grande O professor hoje em dia Quer tudo pronto Tudo mastigado Sendo que Provavelmente Uma coisa que eu passar Certinha Do jeito que eu passo Para os meus alunos Pode não funcionar Para os alunos deles Pode não funcionar Para o meu prédio Né Certo Lógico O meu bairro Né Os meus prédios Que eu tenho É São diferentes Eu conheço a vizinhança Exato Eu conheço Eu conheço O síndico Eu sei quais são as regras Por quê? Porque Eu conheço Aquela Aquela identidade coletiva Qual é a identidade coletiva Do seu Do seu mosaico É diferente Então Eu sei que Eu Quais são Algumas Algumas ferramentas Quer dizer Muitas delas Quais são as ferramentas Que eu tenho que manejar O ponto Os pontos de partida Que eu preciso É É Entender E aí A partir disso Eu vou Caminhando Mas Passar Agora Receitinha Prontinha Não rola Uira Esse Eu percebi Nesses dias Que você vai lançar Um curso Direcionado Para trazer Essa reflexão Não é Os professores Em relação Essa Esse caminho Esse percurso Não é Que você tem Trabalhado Essa questão De trabalhar Os mosaicos É Eu vou trabalhar Eu vou dar um curso Onde Eu vou falar um pouco E vou trazer Um repertório Que eu andei provando Os meus alunos Na questão De brincar Com os mosaicos Pergunta e resposta Complementação Construção De atividade Cria A criação A importância Da criação Do aluno Junto com a sua Que já não é A mesma coisa Que eu dei No primeiro curso Online que eu fiz Foi só Trabalhar com aplicativos Já vai ser Diferente E a gente Vai aprendendo Mas também Vai ter Esse conteúdo De usar Alguns aplicativos Para você ensinar Algum assunto Do seu topo Bônus Já que você Por exemplo Não consegue Abrir essas Vozes De maneira Eficiente Num mosaico Uma vez Você tem defasagem Você tem que brincar Com a defasagem Eu tenho que brincar Com a minha realidade Você não pode falar assim Puxa Mas que pena Que não dá Para se tornar Ligar Todo mundo Puxa Puxa Mas que legal Que dá para brincar Com defasagem Não tem que ficar Achando ruim Do que não dá Você tem que achar O que é legal Do que não dá E é essa que é a coisa E o que O que você queria fazer Que não dá para fazer ali Você faz Prepara E mostra E mostra Por isso Você tem Muitos aplicativos Potencialmente Interessantes Para conectar Na proposta Agora Sobretudo O jogo É o Principal Elemento Propulsor Das atividades E isso Online Ou fora Do online Isso é imprescindível Né, Uirá? Isso é imprescindível Né? Isso aí É essencial Uirá Você tocou Na questão Do Professor Muitas vezes Querer o mapa Né? Literalmente Sem entender Que o seu território É diferente Né? Que Que talvez O seu tesouro Seja até outro Não é nem aquele Talvez se você usar O mapa do outro Quando você Encontrar Ah, isso para mim Não é nem valioso Porque essa é a verdade Muitas vezes Tesouros Que para uns Não são para outros E a gente bate Na questão Da formação inicial E aí eu queria Que você falasse Um pouco sobre isso É porque isso É realidade Nós conversamos Com colegas Desse Brasil Todinho E sempre a questão É a mesma O professor O professor de música O tutor de música Ele encontra Nos cursos livres Caminhos Chamadas O música e movimento O nome dele É música e movimento Você pensa assim Porque gera movimento Em quem integra Quando você vai para a formação Do música e movimento Você não sai o mesmo Você é modificado Por dentro Há uma mudança Na sua mente Na forma como você Entende Todo aquele processo E Muitas vezes O professor passa Quatro anos Cinco Na licenciatura E esse movimento Não aconteceu Interno Então É uma espécie De carência De falta A universidade Ela ainda tem Essa distância Tão grande Das realidades Tanto a realidade Do docente Do professor Que está em formação Que essa é a verdade O professor Que está lá Naquele ambiente A universidade Tem dificuldade Em acessar Cada um Na sua individualidade E a universidade Tem dificuldade Também Em fazer Essa condução Você vê muito bem As práticas ativas As práticas criativas Os novos olhares É como o José Pacheco Diz A gente Entende muito bem A inovação Estuda sobre a inovação Escreve sobre a inovação Mas não faz inovação Na prática Nós não somos inovadores E o M&M Ele trabalha muito nisso No campo da inovação Do que realmente muda E modifica O que é que você tem Assim para falar Em relação a isso Essas lacunas Esses vazios Na formação Do professor inicial O que você identifica Nesses anos de prática O que é mais comum E de que forma As suas formações Que o Busco e o Movimento Trabalha De que forma Ela tenta Promover Essa mudança Que antes Não tinha acontecido Tem muita gente Aqui mandando Recadinho Olha já 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 a gente Dá uma olhadinha aqui Né, Oirá? Nas falas Dos colegas Bem-vindo Todos que estão chegando Tem gente Mas cheguei Não tem problema O importante É estar aqui Olha só Eu acho que Essa sua pergunta Ela é bastante complexa Porque ela depende De uma série De fatores O professor Quando ele sai Da universidade Ele encontra Um mercado De trabalho Um pouco ingrato Em alguns sentidos Muita Muito disso Vai de encontro Ao que as escolas Vão querer E vão entender Sobre o que é música E educação musical Muitas escolas Querem Resultado O que é o resultado Para eles Né E Considerando que O resultado deles Seria a verdade Enfim O resultado deles É volume É quantidade É repertório Eles querem saber O professor Fazer uma música Para cada data Eles querem saber Do professor Produzir 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 Com os alunos No âmbito Apenas De De música Isso é um problema Isso é uma questão Então o professor Já se sente pressionado Se ele acabou De chegar na escola Se ele não fizer isso Como é que eu vou fazer Para poder estar aqui Né É uma condição Difícil O cara tem que Ele tem que ter Muita tranquilidade Para começar A negociar isso Dei uma travadinha Gente Vamos ter paciência Dei uma travadinha Aqui no Irá Qualquer coisa Eu fecho aqui Ele e chamo de novo Viu Opa Deu uma travadinha Aí no Irá Mas faltou Ah bom Tá Estou ouvindo Estou ouvindo o Irá Todo mundo Está tudo bem Então Essa é uma Uma questão Por quê Porque O professor Ele não só tem Que ter tranquilidade De entender que é assim Porque Isso Virou consenso Isso infelizmente Virou consenso Dentro da escola Virou essa ideia A educação musical É a educação musical Viva em função De data comemorativa A educação musical É vista Do território A educação musical É algo que É para Para atender A parte Recreativa Não recreativa A parte Social Da escola Enfim Isso é um problema A segunda questão É Que Há Muito Há muito Conteúdo Já pronto E E aí O professor Por Um ponto de vista Às vezes Até meio que De se sentir Mais confortável Ah Isso aqui é pronto Isso é pronto É porque Então foi endossado Em algum momento Por alguém Foi Estabelecido Foi Foi Como é que é a palavra? Legitimado Legitimado Isso foi Legitimado Em algum momento E portanto Eu acredito Que é legítimo Que eu Também o faça E aí o cara Vive de Produções Legitimadas Só que Legitimado Por esse consenso Por essa cultura De Atividades Que Que já existem E que E que É Vamos dizer assim A moda É o É o Grande De carro Cheque Do consenso Musical Que virou Essa coisa Que você Viver Em função Do repertório Música não Educação musical Não é repertório Educação musical É experiência Repertório É consequência Outra frase É outra frase sua Você costuma usar muito Essa colocação Educação musical É experiência Repertório É consequência Portanto É mais válido Por exemplo Eu Pegar A nona sinfonia Ali A ódio e alegria Do Beethoven Eu sempre coloco Como exemplo Nada contra a ódio e alegria Nada contra a data comemorativa Repita Eu não tenho nada contra a data comemorativa Não tenho nada contra a flauta doce Não tenho nada contra a ódio e alegria E que se você for ver São três coisas Super Fortes O que eu tenho contra é O como Você faz a data comemorativa Como Você lida com a flauta doce Como Você lida com a ódio e alegria A ódio e alegria Se eu faço ela Pra flauta doce Numa data comemorativa Vamos juntar os três Pronto Peguei a ódio e alegria A flauta comemorativa E a flauta doce Eu não vou pôr o B Não vou pôr o B O B vai ser Criação do aluno Vai ser improviso Que é a criação do aluno Então eu faço Si, si, do, ra, 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 do, si, lá, sol, sol, lá, si, si, lá, lá Si, si, do, ra, 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 do, si, lá, sol, lá, si, lá, sol, sol Esse é o A Certo? Aí tem o Lá, lá, si Não explica o A O B O B vai ser um improviso Na pentatônica Dessas notas O aluno O que quiser fazer Vai bater Certo? Essa é uma coisa Que fica muito mais legal Porque eu trago a realidade Do meu aluno Para o Entendimento da educação musical Ah, então estou conectando O repertório Mas estou conectando A realidade Outra coisa Eu abro vozes Eu abro vozes Não é todo mundo Que vai tocar Si, si, do, ra, ra, do, si, lá, sol, sol, lá, si, lá, lá Não é Vai ter aluno Que vai tocar Um Acompanhamento Fazer Uma percussão Vai ter alguém Que vai fazer O peso da mosca Que é esse O grave O grave Existe em todas as moscas Em todas as moscas Você tem grave Você tem o peso Em todas as moscas Você tem o corpo O que é o corpo? É algo Que envolve O contorno Dentro De um Uma massa Sonora A gente chama isso também De harmonia Quando tem Tá, vou de novo Vamos aguardar um pouquinho Deu uma travadinha Esse horário, gente Muita atividade nesse horário Esse horário é delicado Principalmente de quinta Vai dar certo Vai dar certo E a parte Oh, o Ira caiu Já já chamou ele de novo Vou dar uma olhadinha aqui É Ó, a Rosângela falando aqui Sim, a questão é como A Luiz Botelha Capoeira É um instrumento que pode ajudar Na experiência da musicalidade Isso mesmo A grande questão é essa Quando você fica no repertório Você não está especificamente Trabalhando a musicalidade Né? Ah, o Jaguarito está aí A internet potencializou pronto Porém, tanto para o bom Mas Muito para o ruim É um produto que chega prontinho A gente tem que tomar cuidado Para a videoaula Não se tornar isso As aulas à distância O Ira está chamando de novo O Ira está chamando de novo Vamos ver se dá certo Oi, meu amor Cuidado Viu, amorzinho Cuidado Vamos ver se dá certo O Ira entrar Tá bom, gente? Paciência Voltamos Estava aqui aproveitando Para ler os comentários Nossa Meu celular deu problema De temperatura Você acredita? Eita Acredito Acredito Sua temperatura está altíssima Não entendi porquê Mas, enfim Estou até tirando daqui De repente Não estava próximo as luzes Tem luzes quentes aqui Mas não estava próximo Você não acredita Mas vamos lá Continuando Você estava falando Sobre o contorno Essa construção Então, eu acho que assim Você precisa Sempre pensar Que existe estética Em tudo ali Estética, né? Educação musical é estética Como eu estava falando Então, ela não é estética Só na maneira de você explicar Que ela tem que ser bela Mas ela tem que ser bela Também no resultado Se você põe Todo mundo tocando em uníssono Isso é feio É feio É feio Não 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 tem sentido Não tem coerência Não tem ética Por quê? Porque música não é isso Música não é É uma música Ou outra Que você vê Que tem um fenômeno Uníssono Mas as músicas Elas são Elas são Elas são uma banda O Ira Tirou uma dúvida Você falou Não tem ética Foi? Ética Pronto, não Pronto Porque eu quero só pegar Que eu Ética, né? Pronto Porque eu fiquei sem Eu disse Será que ele falou ética? Porque eu acho Que eu já tenho que pegar Para a gente seguir O problema Eu acho Uma grande Questão Da educação musical Hoje É que falta essa ética Não falta só estética Mas falta ética Porque não tem coerência O cara ficar Num repertório Pelo repertório Não tem coerência E ética é isso Ser coerente Trabalhar com ética E com estética Rosângela Ética é ser coerente Com o objetivo Do osso Que se é educação musical Eu tenho que trazer Conhecimento da educação musical Portanto, eu tenho que trazer sentido Fazer com que o aluno entenda Qual é o sentido daquilo E não o volume de notas Encavaladas uma atrás da outra Por exemplo É muito menos Coerente Ainda que tenha coerência Eu explicar a partitura Para o meu aluno Antes dele entender Uma coisa que tem ali Muito maior Antes da partitura É a questão do macro O macro para o micro O macro para o micro Lá vou eu aqui Eu até te procurei esses dias Para falar Quando eu ministro informações Você é um referencial Eu tento extrair o que eu vejo Do seu pensamento E esse é um pensamento Em você Que eu sempre É um dos que eu transmito Quando eu falo sobre o seu olhar Em relação à educação musical Eu falo dessa perspectiva Do macro Desse olhar como um todo Do fenômeno como um todo E pegando essa questão da ética Eu queria puxar já A nossa próxima Ponto Mas você pode concluir aí Viu? Não, mas eu acho que é isso Estava bem amarrado já Pronto Pegando essa questão da ética Esse gancho aí da ética E tudo isso que você colocou Dessas necessidades Nós como professores Precisamos estar atentos Eu vou entrar na questão da ética Também em relação Àquela pessoa Aquele aluno Porque tem que ter O comprometimento comigo também Como a minha função A minha O meu objetivo Para que é que eu estou ali Por que é que eu existo Por que eu desempenho esse papel E você falou muito bem Quando você descreve tudo isso Essa coisa do repertório Do repertório Nesse sentido Não ser híbrido Ser linear Não abrir o olhar Desse fenômeno Que é a música como um todo Nós estamos Conduzindo Aquela criança Ou aquele aluno Ou aquele músico Em qualquer momento Há uma prática Não emancipatória Porque eu acho que Aí está a grande questão Da educação hoje Que nós precisamos Conduzir Aquele ser Para a liberdade Para a liberdade No sentido de De experimentar De criar De ser agente Protagonista Da ação E Isso tem tudo a ver com ética Quando você puxou a ética Eu disse Nossa É isso mesmo Porque se eu não Coloco Esse ser Para emancipar-se Né Ou em qualquer disciplina Porque se aplica Em qualquer disciplina Em qualquer campo Né Sistêmico Isso se aplica Se eu não contribuo Para essa emancipação Eu não estou cumprindo Meu papel E aí é onde entra Eu não estou sendo ético Com aquela Com aquele ser Que está diante de mim Né E há muita Muita falta de ética Mesmo se a gente Parar para pensar Claro irá Pegando Ainda um pouco Pensando na formação Do professor inicial A gente aqui não está É A gente Nós sabemos Que existem também Estruturas Estruturas que contribuem Que às vezes a pessoa Está inserida Nessa estrutura A sua formação Inicial Como professor Foi Ela não teve Um tutor Que a conduziu A enxergar mais Então ninguém aqui Está falando Que você faz isso Se você ainda não teve Essa abertura Nós estamos falando Que até de forma Maldosa Não é isso Às vezes Na formação Do professor É uma carência Porque ele estava Dentro de uma estrutura Como você falou Muito bem Que a gente já tem Conversado Essa estrutura É muito maior Envolve a questão Da escola Dos pais Do dinheiro E tudo mais Mas aí pensando Nessa questão Da emancipação Da educação musical Nesse caminho De conduzir Um ser Para transformar-se Para mudar Para sempre estar Nesse processo dinâmico De mudança Como é que a educação musical Ela pode Agir Nesse processo De liberdade Você já começou A traçar aí Quando você coloca Esse seu aluno Para enxergar De forma bem ampla Esse fenômeno todo Eu queria que você Continuasse Pensando nessa questão Da liberdade Da emancipação Para essa transformação Desse mundo Porque a gente faz isso Porque a gente Quero uma mudança Nós queremos Uma mudança Nós não queremos Que aquelas crianças Sejam as mesmas Nós educamos Para isso Para libertar Obrigado Tiago Pelo carinho Bastante gente Dando mensagens De carinho É É por isso Que eu Sou feliz Porque Isso que é O meu maior Ganho São essas mensagens De carinho Eu queria Que o Jales Só me tirasse Uma dúvida A intuição Mesmo Que você quis escrever Eu vou tentar Eu vou tentar Ficar tudo Não só a pergunta Do Jales Mas a carinho Veja só Eu acho que assim A criança Ela faz as perguntas Ontológicas Desde pequena Ela Ela tem uma sensibilidade Fantástica A criança O que são perguntas Ontológicas Tempo O que é o tempo O que é o espaço Mudança Possibilidade Transformação Evolução Portanto A criança Ela Ela tem Um requinte Ela é sofisticada Por natureza Se o pai Se os pais Não estão preparados A responder Perguntas Dessa magnitude Ou o professor Não aceita Isso E não traz Isso como Como algo É Significativo Ela começa A deixar De perguntar As pessoas Começa a perguntar O óbvio Porque ela sabe Que o óbvio Vai ter resposta Essa é A educação De hoje em dia As crianças Perdem Deixam De perguntar Coisas Mais Obrigada Começa A perguntar Óbvio Por quê? Porque o professor Não tem paciência Para responder Ou não permite Esse espaço A criança Se vê Ali Sem muita Tomada De Não se sente Satisfeita Com a questão Então Eu acho Que assim Primeiro você Precisa abrir Esse canal Na sua cabeça Se está Bem à vontade E entender Que a criança Ela é Muito Inteligente Você como disse Que eu sou Uma referência Agradeço Muito Por muitos Assim como Eu sou Eu tenho Também A minha referência Que a Sofia E a Sofia Querida Sempre diz A música Já está Na criança Na criança Nós apenas Facilitamos Um caminho Então é esse Que é o processo Mas Esses dias Olha só esses dias Eu estava Na oficina Com a Lídia Ortélio E uma pessoa Fez uma pergunta Sobre essa questão Do fazer musical E a Lídia Na serenidade Da idade dela Disse Não Ninguém ensina Não Ela faz A música Já está nela Me lembrou A fala da Lídia É questão De estrada Para ter Essa tranquilidade De poder Dizer isso Com um Vencimento E aí Eu digo o seguinte É preciso Abrir mão De uma série De pressupostos Da tua cultura De educador musical É necessário Abrir mão De uma série De pressupostos Da sua cultura De educador musical Para que você Aceite Essa Inteligência Sofisticada Que a criança Tem a compartilhar No âmbito Da educação E aí Você precisa ter Organização Em como conduzir isso Eu acho Que aquele Aquela ideia De entender O macro Para o micro A música É uma Excelente Maneira De você organizar Então Portanto Antes de eu explicar O que é Compasso Antes de eu explicar O que é Segura rítmica Isso aí já são As moléculas Da música Eu tenho que Fazer o meu aluno Compreender Uma frase Da música E outra frase Da música Isso Apreciando isso Com outros Veículos Não só No tocar Mas Em colocar Isso Num movimento Corporal Colocar Isso Numa Brincadeira Onde eu Depois Vou Falar Olha só Aqui a gente Fez o A Agora aqui A gente vai Fazer o B E aí Eu estou Explicando A timeline Inteira Da música Quando eu digo Para você Peso Corpo Contorno E brilho Eu estou mostrando Quatro regiões Para o meu aluno Antes de explicar As notas Antes de explicar Partitura Pentagrama Eu estou explicando Funções O que o agudo Tem de função Importante Para a música O que o grave Tem Porque aí Eu vou trazer Mais Esse lado Das perguntas O pragmatismo Da música Ou seja Fazer o aluno Entender Aquilo Para ele Atuar Sobre aquilo Fazer o aluno Entender Sobre aquilo Para ele Atuar Sobre aquilo Isso é o pragmatismo O Jaguarito Falou algo Bastante importante Nessa questão De ser essencial É um ambiente Aberto Para todas As perguntas Experiências E se o professor Tivesse essa sensibilidade Porque é o aluno Quem propõe A aprendizagem É o aluno Não somos nós É das inquietações Deles Que nós agimos Diante do que Eles se perguntam Do que eles já elaboram É só você fazer Uma comparação Imaginar assim Como é que é A cabeça Da criança Dentro Imagina como é que é O corpo Dessa criança Fora O quanto que ela Não se desloca É só assoprar É só assoprar Amei Kiko É só assoprar Bem Tá lá Gostei Kiko Legal Então Por que o movimento É importante Porque O movimento Para a criança É altamente É É É altamente Intelectual Porque ele está Entendendo os limites Dele E os limites Do espaço Que ele vive Portanto Ele quer Extrapolar Os campos De sua dimensão Espacial Entender Qual é Qual são Esses limites Qual é a sua potência Em termos Desse Desse Extrapolamento Do espaço Do seu corpo Entender o seu corpo É Se você Analisa Uma criança Por fora Você entende Ela por fora E logo Você vai Entendê-la por dentro Porque esse Extrapolar Está dentro Dela também Está dentro Do conignitivo Dela Está dentro Da intelectualidade Dela Portanto Quando você Permite Entender Esse Extrapolar Agora Permitir Isso Não é Virar um Cal Porque a criança É caótica Nesse sentido É você Ter maturidade De organizar Isso Mas você Permitir Esse caos E Ela Se reorganizar De maneira Orgânica Nesse caos Isso é ético Isso é ético É coerente O Irá O Instagram Vai derrubar a gente Mas a gente volta Só para finalizar De forma Como diz Educada Tá bom E fazer As costuras Então Retornem Que o Instagram Já vai